Luiz Fernando vai para a cobrança do escanteio para o time do Mogi, aí o sapão no ataque, bola colocada, desviada! Gol! Do Mogi Mirim! No cruzamento da grande área, deixarão o artilheiro Matheus Ortigosa sozinho, ele subiu com estilo, empata o jogo! Aos 18 minutos do Castelão, ele faz um Mogi Mirim, um Sampaio Correia!